Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Seguinte, quem quiser comprar ficha ou me contratar pra pegar anel, primeiro link da descrição do vídeo. E quem quiser me seguir lá no Facebook, o segundo e o terceiro link da descrição, beleza? Vamos jogar umas partidinhas aqui? Deixa eu ver em qual mesa que a gente brinca hoje, cara. Ah, Berlim não, né galera? A gente só joga em Berlim. Vamos brincar umas partidinhas aqui em Mumbai, certo? Vamos brincar umas partidinhas aqui. Vamos ver quem que a gente pegar, o Cícero L na caçapa. Beleza galera, eu que começo aqui, vamos dar uma tacada inicial padrãozinho aqui, ó. A tacada inicial é a mais importante de todas, então capricha, certo? Vamos ver. Beleza galera, ó. O jogo ficou bem distribuído? Ficou, cara. Ficou, porém... Tem essa daqui, ó. A roxinha não vai deixar, cara. Hum... Hum... E agora, cara? Ó, eu vou pegar aqui, entendeu? Que daí eu já tento mexer na azulzinha e na amarela, ó. Nossa senhora, hein? Mexeu só na azul, cara. E ainda piorou mais o jogo. Puts grila, galera, ó. Vou tentar mexer naquela vermelhinha lá, beleza? Na vermelha do cara, na verdade, né? Vou tentar tirar ela dali. Ó, distorce um pouquinho. Bater um pouco forte aqui, ó. Beleza. Nossa, cara. Tá travando muito meu celular. Certo. Eu acho que essa amarelinha minha passa ali na boca onde tá a preta. Beleza. Eu acho que passa. Deixa eu ver se essa alaranjada passava aqui, galera. Que droga. Eu pensei que não ia passar por causa da azul. Mas beleza. Aqui a gente põe um efeitinho aqui, ó. Suavão. Acho que aqui vai dar liga, ó. Beleza. Agora eu pego essa alaranjada aqui. Certo. Vou pôr um efeito pra bolinha passar por cima da azul. Hum. A bolinha tinha que ficar mais ou menos... Putz, cara. Pra mim pegar essa amarelinha, galera, vai ser horrível. Vai ser horrível. O pior é que aqui ela não passa ainda, entendeu? Ó. Eu acho, né? Vamos ver. Ah, galera. Ela passava. Bom, deixa eu ver se ela passa aqui. Ó. Eu acho que aqui ela passa. Deixa eu ver. Pana reta ali um pouquinho abaixo do primeiro pino. Certo? Só que aqui... Ah. Eu tenho a verdinha ali ainda, cara. Tô dormindo aqui, galera. Eu tenho a bolinha verde ali ainda. Então tá suavão na nave. Eu vou fazer a bolinha branca seguir. Daí é mudança de plano, né, cara? Em vez de pegar a amarelinha tentando posicionar certinho. Eu faço a branca passar, ó. Eu consigo pegar a amarela suavão ali. Se passasse tabela, né, galera? Deixa eu ver se passava tabela. Ó, ainda bem que eu não marquei, hein? Não passava. Beleza. Aqui, ó. Vou pôr efeito aqui. Deixa eu ver. Pra bolinha bater na alaranjada. Não vai bater na alaranjada, né? Ô, tempo. Mas você tá muito... Muito coisa, cara. Beleza, galera. Partidinha difícil aí eu conseguir fechar. Não tô entendendo porque o tempo tá passando tão rápido. Cuida, ó. Convidar o maluco aqui pro clube, certo? Prefeitinho aqui, ó. Só pra dar engana, next. Beleza, galera. Primeira partidinha aqui em Mumbai. Consegui fechar, certo? E vamos falar sobre o assunto do vídeo, beleza? O taco luminoso perdido, galera. Cuidado pra ele não ficar bugado, beleza? Vamos jogar aqui. Tomar um cafezinho. Vocês querem um café aí? Seguinte, galera. Um monte de gente tá fazendo o quê? Já tá com o taco full, entendeu? Tá fazendo dois esquemas aí. Um pode ser que dê aviso ou bando a tua conta. Pode ser, beleza? E o outro vai deixar a tua conta bugada. O teu taco bugado, né? O que que acontece? O primeiro que tão fazendo... Se eu não me engano, cara, o pessoal tá usando um backup, um esquema assim, entendeu? Pra você poder pegar as peças do taco, deixar o taco full, sem precisar fazer as missões, entendeu? Então, isso daí já é uma coisa, vamos dizer assim, ilegal no jogo, né, cara? Já não é questão de... De tá querendo... Tipo assim, de não entender, tá falando sem entender, entendeu? Tipo, é uma coisa que, pô, se tem no jogo pra você fazer a missão pra pegar as peças do taco, E você vai fazer pra pegar as peças do taco sem fazer a missão, então já tá errado, entendeu? Então pode ser que dê aviso ou até mesmo bando a tua conta, entendeu? Esse é o primeiro ponto aí que o pessoal tem alguns que tá fazendo, certo? Tem até vídeo aí no YouTube ensinando dos gringos, até BR mesmo, beleza? E a outra coisa é que eu acho que não tem risco pra tua conta isso daí, realmente não tem risco, Só que vai deixar o taco bugado, opa, beleza, o cara... Passa a tabela, eu acho, né? Eu acho que passa a tabela sim Vamos ver o que esse cara vai fazer aí, cara Putz, aí não, cara, aí tá certo, não joga aí, cara, não joga aí, cara Fica trancado então, pelo menos, vai Ah, galera do céu, será que essa bolinha passa no meio, cara? Eu acho que passa, hein? Ah, velho, você não vai ganhar de mim assim, né, cara? Ah, aí ele erra, galera, aí ele vai errar Falei que ele ia errar Beleuza, Creuza, peraí Peraí, peraí, deixa eu pensar Ó, o que que eu posso fazer aqui, cara? Peraí, galera, a gente já continua o assunto aí, beleza? Aguenta aí, aguenta aí Cara, eu acho que eu vou ter que fazer um telefone aqui, cara Eu sou horrível dessas bagaça Só que eu vou ser obrigado, entendeu? Deixa eu ver Se eu jogar aqui Ó, se eu jogar aqui, a bolinha não vai Se eu jogar mais ou menos aqui, ó Pode ser que a bolinha vá, hein? Então vá Ops Eu acho que aqui, ó, mais ou menos Vou jogar muito forte Beleza, galera, certinho Agora eu já pego a laranjadinha Certo? Que é uma das que tá mais ruinzinha ali Por causa da preta, ó Pega essa daqui Suavão na nave Certo? Cara do céu Vou ter que dar uma geral nesse celular aqui, galera Porque ele tá travando muito, cara Não sei se é o gravador Cara, ele tá Ele não era assim, cara Não sei o que tá acontecendo Não sei se é as atualizações também do Itubau Que tá deixando pesado Sei lá, cara Só sei que tá travando muito Na hora de gravar os vídeos, entendeu? Pera aí Deixa eu finalizar essa partidinha aqui Ó Sussa Sussa no mousse Pode sair já Abul 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 Vamos ver aqui 118B de ganho Beleza, ó Vamos finalizar a segunda partidinha aqui Com sucesso Certo? Beleza Então, galera Continuando o assunto lá O segundo esquema que o pessoal tá fazendo aí, cara É... Eles tão adiantando o horário O dia, na verdade, né? Tipo, por exemplo As primeiras missões A primeira semana é do dia 4 ao dia 11 Se eu não me engano A próxima é do dia 12 ao dia 17, 18 Uma coisa assim, entendeu? Então, quem já completou as missões Dessa semana Já tá adiantando o celular lá pra outra semana E após completar as missões da outra semana Já adianta pra última semana, entendeu? Ó, não caiu nenhuma agora E o que que acontece? Isso daí, eu acredito que não vai dar ban na conta Não dá aviso Não dá nada, beleza? Quanto a isso, eu acredito que não Só que o taco vai ficar bugado, pessoal Porque, por exemplo assim Você vai adiantando uma semana, duas semanas Quando você completar tudo O taco estiver full Você pega Você vai voltar o horário dia normal No teu celular, né, cara? Até porque você não vai deixar tudo errado Só que se você Por acaso, sei lá Você desinstalar o 8-Ball Pool Ou limpar os dados do 8-Ball Entendeu? O cash, né? E os dados O taco vai ficar bugado, cara Tipo, ele não vai ficar no nível máximo, entendeu? Mesmo você tendo completado todas as missões Compradas, promoções Pode ser que depois de um tempo Ele fique full de novo Só que eu acredito que até acabar o período Das três semanas Ele vai ficar bugado, entendeu, galera? Então é isso que eu Queria falar pra vocês Acredito que risco de ban não vai ter Beleza? Até porque você só vai estar adiantando O horário do teu celular e os dias, né? Não vai estar usando nada ilegal no jogo Só que o taco vai ficar bugado, entendeu? Então compensa mais você ter paciência, cara Espera aí Faz as missões da semana Compre as promoções, entendeu? Espera chegar outra semana Faz certinho as missões Não compensa, cara Você Tipo assim Jogar loucado, entendeu, cara? Querer tudo rápido, cara Quem come Como que é o ditado, cara? Quem tem pressa come frio, cara Não adianta Ditado o mais melhor de todas as melhores, cara O mais verdadeiro de todos, cara Quem tem pressa come frio, cara Não faça isso, cara Espera, pô Tenha paciência Tem um inscrito aqui do canal Quer mandar um salve pra ele Oi Edivaldo Acho que é o Edivaldo Ele falou pra mim, cara Eu vou esperar Porque aconteceu isso comigo já Dos tacos ficarem bugados, pô De ficar adiantando a data Então Compensa mais a gente esperar Que De repente faz tudo Compra as promoções E o taco fica bugado Entendeu? Então alerta aí pra vocês Beleza? Se quiserem fazer Fica à vontade Certo? Não tô falando pra não fazer, cara Só tô dando Uma ideia Que pode ser que dê problema Entendeu? O meu O taco luminoso Perdido Eu vou mostrar pra vocês Qual que é o nível dele Beleza? Eu postei no Stories Lá no No Facebook Galera Pra quem não acompanha Entra aí no segundo Acho que é o segundo link Da descrição O segundo e o terceiro Beleza? Um é do perfil do Face E o outro é do grupo do Facebook Eu sempre posto lá as coisas Entendeu? Eu vou mostrar aqui pra vocês Como que ele tá O meu taco luminoso Perdido Vamos lá Deixa eu achar ele aqui Que é pouco taco Que eu tenho Pera aí Deixa eu Vamos lá pra baixo Pra você nem se preocupar Em olhar os tacos Porque eu sei que ele tá Bem lá pra baixo Vamos ver Espera carregar Beleza Vamos ver aqui Tacos de país Uma porrada de tacos de país Ele vai tá por aqui Cadê? 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 O luminoso perdido Ele ainda tá em cima do Quântico Se eu não me engano Aqui ó O meu tá nível 18 O que que acontece? Eu fiz as três missões Certo? Jogar em Moscou Três em Miami E o torneio do Rio Dessas três missões Você ganha uma pancada De peça E cada missão Que você faz Libera uma promoção Do taco Eu comprei as três promoções Beleza? Uma de cada missão E tem a missão secreta Que você faz Que você tem que ganhar Cinco partidas Em Dallas Certo? Eu joguei em Dallas Ganhei as cinco partidas Ganhei as peças E surgiu uma promoção De Dallas Eu comprei essa promoção Entendeu? Por isso que ele tá No nível Dezoito Certo? Tá num nível até Avançado aí Então eu tenho que aguardar A semana que vem Pra mim poder Tipo assim Completar o restante Das missões Pô que chato Isso aqui cara Pra mim poder Completar o restante Das missões E comprar as promoções Certo? O taco não fica bugado Nível dezoito Ele fica assim Certo? E cada Cada nível que sobe Sobe um ponto Só né cara? Mas tá valendo galera Tá aí ó Taco luminoso Perdido Tirar um printzinho Aqui pra mim Pôr na Na tambineias Certo? Esse foi o videozinho Aí galera Espero que vocês tenham Curtido Um grande abraço A todos vocês Se esbicudão E até o próximo vídeo Fui galerinha